Oi! Eu sou a Peppa Pig! Você quer brincar comigo? Casa da Peppa O telefone está tocando, mas quem será? Olá, Peppa! Olá, Danny! Danny é amigo da Peppa. A casa dele é perto da floresta. Vou dar uma festa de aniversário hoje na minha casa. Vocês querem vir também? Precisam se vestir como piratas. Uma festa de aniversário de pirata? Vamos agora mesmo! Yo-ho-ho! Não se atrasem! Mamãe, papai, podemos ir para a festa de aniversário do Danny, por favor? Nós vamos brincar de pirata! Uh, piratas! Não consigo dizer não a isso. Para a casa do Danny! Aniversário do Danny Bom, bom trabalho! Você chegou à festa de aniversário do Danny. Será uma festa pirata. Ahoy! Au, au! Bem-vindos à minha festa pirata! Yo-ho! Aqui estão suas fantasias. Quero logo ver todo mundo vestido de pirata. Tem alguém escondido aqui? Ah! O que foi isso? Olá, Peppa! Obrigado por vir. E obrigado por trazer mais uma pessoa. Algo! asi. Oh, é isso mesmo. Ah! 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 Vamos lá. Arroi, jovens piratas! Arroi, Bobocão! Meu nome é Barbacão. Hoje vocês terão que encontrar o tesouro perdido dos piratas. O tesouro perdido dos piratas é um tesouro muito especial. É tão importante que são, na verdade, quatro tesouros em um. Como pode ser quatro tesouros em um? Boa pergunta, Terry. Entendam, os piratas de antigamente não queriam que ninguém encontrasse seu tesouro. Então, o dividiram em quatro e esconderam em lugares diferentes. Quatro partes? Não dá para encontrar todas. Podem estar em qualquer lugar. Ah, mas estão com sorte, Peppa. Sei exatamente onde estão. A primeira parte está bem aqui no jardim desta casa. Uh! Mas e as outras partes? A segunda parte foi tirada de mim pelo meu rival. O terrível Capitão Javali. Mas acho que vocês devem conhecê-lo como Vovô Pig. A terceira parte está enterrada na Ilha do Tesouro. E, finalmente, vocês terão que procurar a última parte nas Cavernas Sombrias. Ei! É perto da minha casa. E da minha. É, bem. As Cavernas tiveram muitos nomes ao longo dos anos. Agora, peguem o mapa e comecem a busca. Sentar é chato! Isso! Encontramos o mapa! Parece que o tesouro está escondido em algum lugar no quintal. Vamos lá! Precisamos ir por aqui! Ahoy! Precisamos ir por aqui! 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 Meus parabéns! Vocês encontraram o primeiro tesouro Vocês foram muito bem Agora, continuem a caçada E vejam se acham as outras partes Vocês encontraram uma parte do tesouro Parabéns! Ahoy, piratas! Temos que ir ao esconderijo do Capitão Javali Pegar a outra parte do tesouro Prontos? Esperem aí, piratas! Antes de entrarem no barco Precisam colocar seus coletes Gosto de salva-vidas Podem entrar no barco agora Tá bom Prossigam! Sumam a bordo! Levantem a âncora A todo pano! Ah, a maresia! Não há nada como isso Não estamos em um rio, vovô? Mas é claro, Danny E ele carrega a maresia com ele Agora, isso me deixou com vontade de cantar Esconderijo do Capitão Javali! Olá, jovens piratas! Vocês estão perto do esconderijo do Capitão Javali Darei uma dica a vocês O tesouro está pendurado nas árvores Mas cuidado! O Capitão Javali em pessoa o protege Então não podem deixar que ele veja vocês Boa sorte! Espero que não tenham piratas por aqui Tentando roubar o meu tesouro Vamos pegar o tesouro Mas não deixe o vovô te ver Até a próxima! Tesouros piratas são os melhores Bom trabalho Pegar um tesouro sem serem vistos Bom trabalho, jovens piratas Vocês logo vão encontrar Todas as partes do tesouro A próxima parada é a ilha do tesouro A próxima parte do tesouro Está enterrada na areia Meu barco está por aqui Sigam-me Em frente A toda vela O que é isso? É uma mensagem Nós precisamos levar para vovô O que é isso, Peppa? É uma mensagem em uma garrafa Pode ler para a gente? É claro Vejamos Vocês são um bando de piratas adoráveis Sério? Ah, é verdade Oba! O Bobo Pig está enviando vocês para passear de barco Vocês vão para um lugar muito interessante Todos a mordo E honrou, Capitão Jabari A toda vela Tenho certeza que o formidável Barbacão avisou vocês sobre mim O formidável? Isso mesmo Tive inúmeras aventuras com aquele temido pirata Foi durante nossa última aventura, na verdade Que encontramos o grande tesouro que estão caçando hoje Não conseguimos decidir com quem ficaria Então o escondemos em quatro lugares diferentes Filha do tesouro Filha do tesouro Filha do tesouro O que é isso? É um detector de metal Ele encontra tesouros enterrados Quando o som fica mais rápido Significa que estamos próximos ao tesouro Às vezes Veja, me dá pra saber Beleza Peleza Oh! É uma moeda! Será que pertenceu a algum pirata? Vamos procurar outro tesouro! Tchau, tchau! Como isso vai parar aqui? Não acho que isso seja parte do tesouro! Aqui está! Finalmente! Encontramos outra parte do tesouro! Bom trabalho, jovens! Vocês encontraram o primeiro tesouro da Ilha do Tesouro! Ele é todo de vocês! Muito bom! Você caça tesouros muito bem! E graças ao detector de metais, vocês encontraram o tesouro escondido na ilha! É um inseto? Parece um inseto! É um inseto bem velho! Isso é uma colcha? Sabia que se colocar uma colcha no ouvido, dá para ouvir o mar? Mas o mar está bem aqui! Claro que consegue ouvir! Ah, é verdade! Mas conseguimos ouvir quando está longe também! Nós precisamos encontrar o tesouro nas cavernas sombrias! É a minha casa! A mamãe pode nos levar lá? Legal! Vamos lá! Oi, mamãe! Oi, Senhora Taupeira! Olá, poderosos piratas! Podemos ir para casa procurar o tesouro pirata? É claro! Subam no... Ahm... Carro pirata! Casa da Mola e Taupeira Casa da Mola e Taupeira Esta é a minha casa Estas são as cavernas sombrias Eram delas de que o vovô cão estava falando E é a casa da Rebeca também É, está absolutamente certa, Peppa Onde você mora, Molly? Vivemos embaixo da casa da Rebeca Squeak! Venham ver! Cada um dos buracos aqui Leva a lugares diferentes Talvez o tesouro esteja em algum deles Ainda bem que temos uma lanterna Bem-vindos à Toca Pirata! Ya-ha! Olá, mamãe Taupeira! Quer dizer... Ahoy! Ahoy! Essa é minha boneca favorita! Vocês gostaram? É bonito demais! Vamos por aqui Eu acho que o tesouro está em outra caverna Vocês gostaram? Meu avô é marinheiro Gostamos de fazer piquenique com minha mamãe e papai Vocês sabiam? Eu também já trabalhei como caçadora de tesouros Sério? É, mas tinha muita hora extra Brilhante! Vamos por aqui! A mamãe me contou que as abelhas são importantes Porque elas alimentam as flores Obrigada, abelhas Obrigada, abelhas Opa! Aqui está! Este era o túnel certo! Vamos contar para a Molly que encontramos o tesouro! Tchau! E assim pediu? E aí Ok! Ahoy! Vocês pegaram todas as partes do tesouro, não foi? Sim, sim! Vocês fizeram um excelente trabalho encontrando o tesouro no meu jardim E conseguiram pegar todos os tesouros no meu esconderijo sem que eu visse Encontraram o tesouro enterrado na ilha E o tesouro escondido nas cavernas sombrias Sim, sim! Feliz 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 Feliz! Sim! Essa é a melhor festa pirata de todas! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Meu paráquio! O senhor Drunk Zorio perdido dos Piratas! Bom trabalho! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!